Aqui, olha aqui ao meu lado o senhor Gildélison Bispo Souza de 55 anos, motorista profissional, morador aqui de Itabuna. Ele passou maus momentos em mãos de dois assaltantes na manhã desta quarta-feira de cinzas. Senhor Gildélison, como é que foi? O senhor tem o seu veículo que pega frete, né? Eu pego frete, uma F1000, uma F1000 azul, e eles me apanharam aqui no posto de Nossa Senhora de Fátima pedindo que eu fosse fazer uma mudança de Barro Preto para o bairro Santa Clara, aqui em Itabuna. Após eu deslocar da BR-101 por mais ou menos uma distância de seis quilômetros, entrei à esquerda. Quando tinha um deles lá já esperando ele, me pegaram, amarraram, outros deveriam estar dentro do mato e saíram com o carro imediato. E eles me deixaram amarrado por volta de umas cinco horas de relógio, amarrado pé e mão, e os dois colados comigo lá dentro do Matagawa, até o retorno dos compassas dele para voltarem ao destino deles e me deixaram lá amarrado. Eles em algum momento ameaçaram matar o senhor, não? Não, não, não. De jeito, não. Não me ameaçaram. Mandou a tranquilidade que eu voltaria para a minha casa e que eu ia receber meu carro em algum lugar. Em algum lugar, ia abandonar meu carro. O senhor queria o carro para fazer uma fita. No caso, eles disseram que queria o carro para fazer uma fita, provavelmente algum assalto. Provavelmente, provavelmente. Como era a aparência dos marginais? O que foi comigo era uma estátua mediana, mais ou menos 1,65m, 1,70m, mago, trajando calçadinhos com camisa branca de manga, manga comprida, de boné. Esse que foi daqui de Itabuna até a entrada de Barro Preto comigo. Agora o que estava... Quantos anos aproximadamente desse? Ele tem por volta mais ou menos seus 25, 28 anos nessa média. E o outro que estava lá? O outro eu não pude bem visualizar ele. Eu sei que era um forte, moreno, claro. Mas não deixou o momento de eu olhar para a cara deles, não. Que eles bateram logo em minha cabeça para baixar as vistas, para não olhar muito para eles. Bom, mas eles chegaram a agredir o senhor? Não, não. Por volta, não me agrediram de jeito nenhum. Inclusive me desamarraram para descansar os braços, que estava doendo, que eu tenho um problema de bucite. Me desamarraram os braços para me descansar um pouco. Bom, mas dá para perceber aí que o senhor ficou bastante sujo, né? Ah, estou tudo sujo, tudo ralado, que eles me puxaram o dedo mato para me tirar do sol, entendeu? Com essas cordas, se amarraram as mãos e as pernas. Amarraram o senhor com essa corda aqui? Com essas duas cordas, é. Quando o senhor conseguiu se desamarrar, foi até a BR? Fui até a BR, peguei uma carona do carro da rota, que vindo de Itajuípe, e fui até o posto rodoviário federal para registrar a queixa. É a primeira vez que o senhor é vítima de assalto? É a primeira vez. Graças a Deus que não chegaram a fazer nenhuma. Estou com vida, para mim vai os anéis e fica os dedos. E a queixa já é registrada, né? A queixa é registrada, é. Bom, está aí, portanto, o sufoco que um pai de família, mais um pai de família, passa em Itabuna. O senhor Gil Delisson, Bispo Souza, teve o seu carro tomado de assalto no início da manhã desta quarta-feira. Vamos dar as características do veículo. É uma F1000, cor azul, placa JOE, 6018, placa de Itajuípe. Repetindo, um F1000 azul, JOE, 6018, placa de Itajuípe. Se você tem informações sobre este veículo, ligue para 190, ou então 197, ou então o posto mais próximo da Polícia Rodoviária Federal ou Estadual. Este carro foi tomado de assalto na manhã desta quarta-feira, aqui em Itabuna. A vítima, inclusive, que conversou conosco, já prestou queixa aqui no plantão central da Polícia Civil. As imagens são de Larry Brandão, Carlos Barbosa para o Alerta Total.